A Guiné-Bissau vai a votos este domingo. A Euronews entrevistou Sanna Canté, do movimento dos cidadãos conscientes e inconformados, para saber como vê a situação atual do país. As legislativas podiam ter sido decisivas? Para nós não constitui surpresa nenhuma, porque entretanto já vínhamos mesmo exigindo que as eleições fossem realizadas em termos gerais. Ou seja, tanto as eleições legislativas como presidenciais, visto que, na nossa perspectiva, o responsável por esta crise política é na pessoa do próprio Presidente da República, que agora é Duco, que também é candidato para estas eleições. Portanto, realizar só as eleições legislativas não ia resolver de forma alguma a crise que, entretanto, continuou até neste preciso momento. A disputa que estamos a ter neste momento é da continuidade da crise, do regime do Presidente de Caduco ou não. Portanto, querem de toda forma fazer com que essas eleições presidenciais não aconteçam na data prevista. Já tentaram reclamar de todas as formas possíveis, já tentaram criar vários cenários para adiar essas eleições, só de forma a não termos essas eleições. Portanto, não conseguiram. A CDEU, pelo menos desta vez, conseguiu atender a exigência do povo da Guiné, conseguiu-se colocar do lado do povo da Guiné e, em tempo record mesmo, neutralizou o golpe de Estado que o Presidente da República, entretanto, estava a perpetrar. E nós estamos a ter uma atuação, digamos, mais ou menos confortável, porque, entretanto, como as nossas forças militares não conseguiram ingerir neste assunto político, não conseguiram executar a intenção do Presidente da República no seu golpe do último decreto da dimissão do Presidente e da nomeação do novo... Aliás, da dimissão do primeiro-ministro do seu governo e da nomeação do outro governo, quer dizer, no cômputo geral faria nove primeiros-ministros e nove membros do governo, absolutamente absurda. E a CDEU, entretanto, foi muito retirando aqui a nossa posição em aplicar sanções, em neutralizar este golpe. Mas os militares agora ganharam uma consciência que também aqui nos conforta. Declararam publicamente em como não vão interferir nesse assunto político. Declararam também estarem disponíveis para assegurar com que as eleições decoram com total normalidade. Isso já nos conforta e nos leva a acreditar que, se calhar, seria desnecessário a CDEU reforçar o seu contingente militar no país. As presidenciais vão resolver a crise política no país? Pelo menos esta, do atual Presidente da República, José Marovás. Uma crise que nós designamos de jamavista, uma crise de jamavismo. Pelo menos esta, sim, nós acreditamos que vai resolver. Mas nós temos que compreender que a afirmação da democracia no nosso país, para a sua consolidação, é preciso uma permanente monitorização. É preciso uma permanente luta. É preciso uma permanente vigília. E essa tarefa é conferida ao povo da Guinéu. O povo, em primeiro lugar, tem que mudar a sua consciência, a sua visão, a forma como encara os intervinentes políticos. Nós já vínhamos exigindo que as eleições fossem realizadas antecipadamente. Porque na democracia o poder é do povo. Não aconteceu, não só não aconteceu isto, mas nem essas eleições presidenciais que deveriam acontecer no seu período normal, não aconteceram. Isto é só para ver aqui o nível da ditadura que estava-se a implantar no país. Mas pronto, respondendo à sua questão, essa crise, pelo menos, só vai acabar com a crise, ou seja, essas eleições presidenciais, pelo menos, só vão acabar com a crise do Presidente da República, Caduco, José Marovás. O que é que espera do novo Presidente, seja ele quem for? Que seja um Presidente que vai servir desta crise, que dura já cinco anos, de um exemplo. Que tenha consciência que o povo que agora nós temos é um povo diferente, não é um povo pacífico, que fica à espera, a ver tudo acontecer, a bel prazer dos intervinentes políticos. Nós somos intransigentes, nós somos um povo muito ativo e exigentes, e nós não vamos facilitar, não sou ele, nós não vamos facilitar nenhum outro Presidente no nosso país, e nunca vamos nos cansar de lutar pela afirmação da dignidade do homem guineense. Portanto, nós vamos esperar que o Presidente vai compreender esta realidade, que o Presidente efetivamente vai estar à altura, pelo menos, de minimamente garantir a estabilidade política. O que é que falta na Guiné-Bissau? Quais são as prioridades? Um pouco de tudo, um pouco de tudo. É urgente as reformas do setor da defesa e segurança, isso é urgente, não se fez, não se fez. Nós temos vindo a registrar nos últimos anos constantes golpes de Estado, e que nesta crise se fala mais na crise política, mas nós temos que lembrar as pessoas que, entretanto, daquelas causas que os militares sempre puseram em causa, ou seja, os militares sempre colocaram em causa a nossa soberania, a nossa democracia, mas não se resolveu até agora nada disto. A reforma no setor da defesa e segurança ainda é urgente se aplicar, porque senão não justifica termos as forças da CDO até neste momento no nosso país. A reforma na administração pública, em termos gerais, é preciso apostar na competência, é preciso acreditar que só com a escola, com o país, se possa desenvolver. E a Guiné não pode ser uma exceção a essa realidade. Nós vendo aqui os candidatos, candidatos gruns, analfabetos, quer dizer, candidatos que, entretanto, sequer têm um manifesto eleitoral. Os candidatos cujos discursos só apontam para a violência, são discursos de violência, são discursos de mentiras, não falam no programa, não falam numa visão futura para o país, não falam aquilo que o povo efetivamente quer. Nós temos que, de facto, reformar a nossa administração pública em termos gerais. Mas, a par disso, nós temos que acabar com as greves no setor da educação, nós temos que acabar com a greve na administração pública. Quer dizer, é preciso um pouco de tudo, é preciso, pelo menos que nós possamos ter um pouco de paz, de termos um governo que possa estar à altura de nos fornecer energia elétrica regular, que nos possa fornecer água potável regular. Estamos a falar de coisas básicas, que, entretanto, em outros países nem se colocam em causa, mas, no nosso caso, é tão urgente termos essas necessidades serem satisfeitas. Portanto, estamos num país onde tudo é urgente. Portanto, o Presidente da República tem que cooperar com o governo para que possam efetivamente satisfazer as necessidades do povo, para que as discussões, os debates parlamentares, todas as dinâmicas a nível do governo seja voltada para a satisfação dos interesses do povo.